Quem já foi à festa de aniversário de cidade sabe que toda graça e ao mesmo tempo todo o perigo da festa estão no bolo. Isso mesmo, no bolo. Dia 30 de dezembro de 2023 foi aniversário da minha querida cidade. A banda Jalapones do meu amigo ia se apresentar, uma amiga me chamou para ir e lá fomos nós prestigiar. Acontece que a prefeitura deu aquela embananada. A festa começou durante o dia e terminou durante o dia. Era sábado, o povo ainda estava trabalhando, esperando uma festinha para curtir a noite. Que nada! Super frustrante. O pior de tudo é que toda festa de aniversário de cidade que se preze tem um bolo quilométrico. E no caso da minha cidade não foi diferente. Havia um bolo quilométrico a ser servido aos gatos pingados presentes na festa. Como se livrar de um bolão desses? Obviamente, servindo às pessoas verdadeiros tijolões. Depois de ver este vídeo, dê uma olhadinha lá na sessão Comunidade do Sol Leitoras para você ver o tamanho do pedaço de bolo que me foi servido na festa. Não sei por que causa motivo, razão ou circunstância, minha amiga e eu achamos que daremos conta de comer nossos pedaços de bolo. Eu nem fui à festa com tanta fome assim. Mas tudo bem. Conversando com o meu amigo da Jalapones, de repente ele sacou o celular do bolso e perguntou, vamos tirar uma foto? Eu falei toda animada. Vamos! Quando eu vi a minha cara toda rebocada de glacê, de bolo, um glacê que mais parecia um chiclete, não saía da pele por nada, eu caí na risada e no choro. Fazia muito tempo que eu não ria desse jeito, desde a infância. Eu ria de escorrer lágrimas e de dobrar o tronco sobre o resto do corpo. E não parava mais. Enquanto conversávamos, eu não sei se o meu amigo andou dando umas braçadas no meu bolo ou se eu andei dando umas boladas nele. Não sei o que aconteceu. Só sei que meu amigo e eu acabamos completamente melecados. De repente, meu amigo sumiu. Foi guardar a bateria, lógico. Sei. Fugiu de medo da minha mão descontrolada. Do tijolão. Fugiu de medo do tijolão. Desanimadas com o bolo, minha amiga e eu entramos na fila do cachorro quente, que também estava sendo servido gratuitamente à população. Quando, então, ouvimos alguém gritar lá na frente, Acabou a salsicha! Ai, que tristeza! Trocamos um delicioso cachorro quente por um pedação de bolo de gosto duvidoso. Cachorro quente não tem erro. É pão, salsicha. Agora, bolo. Bolo tem que ser bem feito. E tem que conter ingredientes de boa qualidade. Não adianta. À noite, minha amiga e eu estávamos no trailer. Eu comi cachorro quente para acalmar as lombrigas que ficaram alvoroçadas na festa. De repente, chegou o meu amigo da Jalapones, com o braço ainda todo vermelho, do corante, do glacê, do bolo. Só podia ser a prova d'água. Eu também, apesar de haver me lavado duas vezes na mina d'água do centro da cidade, eu já falei rapidamente dessa mina aqui no canal em algum vídeo. Mas eu ainda trouxe o cotovelo sujo para banhar em casa. Moral da história, cuidado com festas de aniversário de cidades. Sempre dá um rolo, digo, bolo. Pesquisem aqui no YouTube mesmo. Há vários exemplos traumáticos. Há cidades onde o povo faz gué-gué-rá-rá de bolo. No caso da minha cidade, não foi necessário. Afinal de contas, não havia ninguém na festa e o bolo era quilométrico. Mas ainda assim, meu amigo e eu acabamos melecados. Cuidado! Quem avisa, amigo é, hein?